Beto Farias e Banda, com o melhor show baile do momento Meu amigo Paulo, do Super Bob's IPH de Magapá, aquele abraço! Me acorda, me sacode, devo estar tendo um pesadelo E daquele dos piores, por favor me façam crer Não pode ser verdade, ela não foi embora Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual, muito embora sendo um sonho Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei E outros ventos espalharam, por caminho que eu nem sei E que guardei e acumulei, e o tanto que eu te dei E quando, transbordando ansiedade, mergulhando na saudade Fiz de conta que te via, que te abraçava e te queria E que aos poucos te perdia e eu não queria te perder Sonhando, vendo as coisas divididas Me agarrando a salva-vida Fiz de conta que segui Atravessando a calmaria Tempestades eu vencia pra esse amor Sobreviver Sua sombra Sua sombra passeando pela minha escuridão Eu deitado te esperando solução pra minha solidão Querendo em vão seu coração E já não tenho a mão E quando as minhas mãos em meus abelos Procuravam seus cabelos Não achavam, não amavam E se afogavam em pesadelos Te acenando, te chamando e te querendo completar Sonhando, noite atento, tão perdido Vendo tudo dividido, tudo se desmoronando Como um pássaro ferido Que podia estar voando e não consegue mais voar Me acorda, me sacode, me consola em teu calor Diz que a solidão não pode impedir Jamais o nosso amor Devia ser que acontecer De nos fazer viver Por que negar seu abraço Fazendo de mim pouco caso Por que usa tanta ironia Só pra me ferir Por que este gesto tão falso Maneiras cruéis e tão frias Vigindo o despeso que eu sei Você não sente por mim Pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo Sou eu nada mais Eu sou toda a sua alegria E você é minha pai Se há meu amor um motivo Você deve me perdoar Porque jamais conseguiria de mim Porque jamais conseguiria de mim se afastar Eu quero que, se no fundo, se no fundo, seu amor Eu quero você sempre perto Eu quero que, se no fundo, se no fundo, se no fundo, seu amor Pra te ver e te abraçar Preciso Eu quero que, se no fundo, se no fundo, se no fundo, se no fundo, seu amor Encontrei o meu jardim Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção O abraço especial A galera do Beiradão As famílias ribeirinhas Que tem um grande carinho Pelo nosso trabalho Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela Que não existe outro igual Você na sua novela É atriz principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Em livre espaço Ou ficar presa no chão Sempre só Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Em livre espaço Ou ficar presa no chão Sempre só Sempre só E essa vai pro nosso amigo Paulinho Abaité E o grupo dos astros De Abaitetuba E de repente na rua Eu vejo passando por mim Um pobre homem falando De coisas que eu já ouvi Ele dizia Ele dizia que o mundo dos homens Estava no fim E no olhar tinha um brilho Tão forte que eu Nunca vi E quando alguém perguntou Seu nome ele não respondeu Só disse que tinha voltado Em nome do amor E calor E começou a chorar Ao ver o menino passar Zombando e dizendo Que o santo morava num bar Alguma coisa de santo ou de louco Havia no olhar Daquele homem que andava sozinho Sem leio e sem lar E o seu corpo coberto Por vértices que o tempo gastou Fazia a gente pensar Que pra ele o tempo parou E quando alguém perguntou Seu nome ele não respondeu Só disse que tinha voltado Em nome do amor E calor E começou a chorar Ao ver o menino passar Zombando e dizendo Que o santo morava num bar Um abraço especial Aos DJs da nossa cidade DJ Rangel, Peluzinho, Mazinho Pop DJ Curaua, Parente, Otávio Trindade E DJ Madison Beto Farias e Banda Com o melhor show baile do momento Vejo o momento Aos DJs da nossa cidade Antes da nossa cidade Tentou Amém.